É minha gente, Black Me Fulcong está se aproximando do seu lançamento aí, os responsáveis pelo jogo liberaram uma ferramenta de benchmark ontem pra gente, diretamente lá na Steam, que você pode baixar também, pra poder testar o jogo no PC, o seu desempenho e tudo mais, em algumas partes escriptadas ali, de paisagens, NPCs aparecendo e tudo mais, e é justamente isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, os testes que eu fiz no meu PC. Saudações, Delício Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Black Me Fulcong aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é viola.net e confiram lá o nosso grupo de alertas no WhatsApp, que também tá aqui embaixo no comentário fixado, pra que vocês não percam nenhum tipo de conteúdo que a gente publica aqui no canal, seja vídeos, lives e até mesmo shorts. Está aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra que possamos começar a vislumbrar aqui os testes que eu fiz, né? Nesse benchmark, você pode baixar diretamente lá da loja da Steam, buscando pelo Black Me Fulcong. E aí, galera, antes de começarmos aqui, tá? E eu passar pra vocês as configurações que eu testei tudo certinho, o meu PC, que eu utilizo hoje, no caso. Eu tenho um processador Core i7-14700K, que foi fornecido pra gente pela Intel, agradeço demais a galera da Intel pelo apoio. Placa de vídeo, eu tenho uma GeForce RTX 3070 Ti, que foi fornecida aí também pela NVIDIA, grande parceira aqui do canal há muito tempo, valeusão demais, NVIDIA, pela força de sempre. E eu tenho também 32GB de memória RAM Kingston Fury, que também foi fornecida aí pra gente, pela galera da Kingston, que eu também agradeço demais pela confiança no nosso trampo. Então, assim, eu tenho uma configuração bem forte aqui pra poder rodar os jogos no seu máximo. E nesse primeiro teste que eu fiz, caras, eu fiz questão de deixar a resolução em 4K, como vocês podem ver aqui, ó, 3840x2860. E eu ajustei a pré-definição gráfica pra alto, ou seja, todas as configurações gráficas aqui estão no alto, que a gente consegue configurar pelo menos. E a parte do escalonamento da resolução, eu coloquei o FSR, que me habilita a geração de quadros também, que dá uma suavizada aí, dá uma melhorada no desempenho do jogo e tal. E esse aqui foi o resultado que eu tive, pessoal. Mesmo com a geração de quadros habilitada, o jogo bateu 59 FPS, rodando em 4K, com todas as configurações no alto. Então, assim, dá pra gente ver que ele é bem pesadinho, porque mesmo com essa geração de quadros aqui, ó, que ajuda pra caramba na questão do desempenho, ele bateu 60 FPS cravado. Aqui não tem uma outra configuração que eu setei, mas a limitação de quadros, né, de FPS, eu deixei desabilitada. Ou seja, isso faz com que o jogo passe dos 60 FPS nos testes que eu tô fazendo, entende? E mesmo com essa limitação desabilitada, eu bati 59 FPS em 4K, com tudo no alto, e a geração de quadros habilitada. Aí, ó, passando pra um outro cenário que eu testei aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, ao invés do FSR que eu utilizei na anterior, eu coloquei o DLSS, que não me permite habilitar a geração de quadros e tal. E na mesma configuração que eu acabei de mostrar pra vocês, eu bati aqui um total de 53 FPS em média, com uma máxima de 61, uma mínima de 42 e tudo. Aqui tem um total de VRAM utilizada também. E nessa parte de baixo aqui, que eu até esqueci de mencionar, a gente pode ver alguns picos aqui, ó, umas quedas meio que bruscas durante os testes que ele tá fazendo, ó. Então, basicamente, com essa configuração, esse foi o resultado que eu obtive. Agora, seguindo aqui, ó, eu fiz questão também de fazer um teste com 4K, ainda resolução, a pré-definição gráfica no ultra, ou seja, é muito mais pesado do que o anterior, no caso o alto, a pré-definição gráfica, dessa vez, no ultra, e aí eu voltei o FSR com a geração de quadros também. E aí, vejam só, eu consegui aqui uma média de 57 FPS e 62 de máxima, 50 de mínima e tal. Resultado bacana aqui, mas ainda assim, bem pesado pelo recurso que eu tô utilizando. E aí, minha gente, eu testei também nessa mesma configuração com o DLSS ativo, sem geração de quadros. Aí, vejam só a queda que eu já tive na minha média de FPS aqui, pra vocês verem como é que esse jogo realmente tá bem pesado, ainda mais com essas configurações de computador que eu tenho aqui. Tudo no ultra, com o DLSS em 4K, eu tive uma média de 35 FPS, uma máxima de 41 e uma mínima de 30. E aí, seguindo, ó, nós temos aqui também uma execução que eu fiz com o DLSS, tudo no ultra, só que dessa vez com a resolução em 2K, que é 2560 e 1440. Ainda assim, eu tive um pequeno aumento aqui na média de FPS, mas ainda assim não cravou os 60, né? Ficou aqui nessa média dos 40, com uma máxima de 47 e uma mínima de 33. E aí, seguindo, galera, ó, aqui eu só fiz testes agora diretamente com o DLSS, tá? Assim, eu utilizo a geração de quadros, que eu utilizei mais mesmo numa resolução maior, pra que minha placa pudesse suportar e esse recurso pudesse também auxiliar nessa questão do desempenho. Aqui, ó, eu rodando em 4K, só que agora setando as configurações todas no alto com o DLSS ativo, eu tive já uma média de 59 FPS, com uma máxima de 64 e uma mínima de 42. Aqui já deu uma melhorada, né? Porque a mudança da pré-definição gráfica do alto pro ultra realmente dá uma grande diferença nessa questão do desempenho, tá? Na geração de FPS e tudo, dá uma caída muito bruta, como vocês puderam ver ali. E aí, meus amigos, ó, no 1080p, eu coloquei aqui, ó, tudo no ultra, tá? Com o DLSS ativo e mesmo em 1080p com essas configurações, eu tive uma média de 38 FPS e uma máxima de 46, uma mínima de 32. E pra poder fechar, ó, eu depois coloquei tudo aqui no alto em 1080p com o DLSS ativo e eu tive uma média de 58 FPS, uma máxima de 64 e uma mínima de 42 com alguns picos aqui, ó. Como vocês podem ver nessa contagem aqui, nessa análise de FPS que ele vai fazendo durante todo o teste, alguns picos foram acontecendo, ó, e em um desses picos ele chegou a cair pra 42 FPS. Então assim, galera, basicamente esses foram os testes que eu fiz com diferentes resoluções e pré-definições gráficas também, além de utilizar o recurso lá do FSR que libera a utilização da geração de quadros aqui pra minha placa. E como vocês podem ver, cara, o jogo ele tá sim bastante pesado aqui no PC pra poder aproveitar o máximo da sua configuração. E um detalhe, tá, que eu esqueci até de mencionar, aqui a gente tem a pré-definição gráfica no Ultra, tá? Mas a gente tem uma outra pré-definição além do Ultra que é próximo de cinema, vamos dizer assim, eu esqueci o nome exatamente, algumas partes cinemáticas, alguma coisa nesse sentido que eu nem me atrevi a testar, cara, porque no Ultra aqui, como vocês puderam ver em 4K e em 2K, eu já tava tendo esses resultados aqui. Imaginem só no modo cinemático como seria. E outro detalhe, tá, em todos esses testes aqui, ó, eu não utilizei Ray Tracing. A gente ainda tem essa opção pra poder usar aqui dentro do Black Me Fukong e olha, o Ray Tracing, ele dá uma regaçada no desempenho também. Eu, particularmente, não costumo ficar utilizando tanto Ray Tracing assim justamente pra poder priorizar a questão do desempenho. Mas pra galera que curte, né, realmente vão precisar aí de um PC bem cabuloso pra poder tancar essas configurações aqui do Black Me Fukong. E depois desses testes aqui, galera, eu fico realmente bastante curioso pra poder saber como é que vai vir a versão do PlayStation 5. Porque, olha, vai ser bem tenso ali, eles vão ter que fazer um malabarismo bem grande pra esse jogo rodar de uma forma bem legal, assim, vamos dizer, em termos gráficos no console, né? Visto que no PC ele tá bem pesado dessa forma. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí. O que vocês acharam desses testes aqui que eu mostrei pra vocês? Vocês já testaram aí nos seus PCs também esse benchmark tools? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra peridicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!